Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Começando aqui mais um videozão aqui no canal aí do... Dô, dó, 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 bateu, dia, cê tá doido? Bora que bora, rapaziada? Antes de mais nada Já vai deixando o like aí Que você está ligado que os vídeos aqui é top Então já deixa o like No começo do vídeo Pra nós aí, tá bom? Bora que bora Os likes faltam pouco pra chegar no 100 aí Então vamos ajudar aí o Mateuzinho Até rima o bagulho, tio Então bora Essa rima aí merece um like aí Você tá doido Se você não é inscrito é a primeira vez No seu primeiro vídeo Primeira vez no canal Se curtir Já se inscreva Aqui mostramos o nosso dia a dia Nas entregas Beleza rapaziada Então é o seguinte Bora ali No tal do Taubaté Estamos aqui em São José dos Campos Já carregadinho E pra quem me perguntou Ô Mateuz Você trabalha Você só faz uma entrega Só Você trabalha só com viagem Não Trabalha com o que aparece Olha aqui O que que apareceu pra nós hoje Hã? Só 23 entrega Só Só 23 entrega Então vamos ali Fazer 23 entreguinhas ali No tal do Taubaté City Beleza? É rapaz Vamos entregar aí Vamos fazer o tal do Porta a porta Ai meu Deus do céu Adeus Engadão Borda a porta Beleza rapaziada Já estamos com uma caixinha aqui na frente Aqui ó Lorenzete Vamos ali né Esse servicinho aqui É de um camarada meu Ele trabalha com a van também É A gente trabalhava na época Junto aí No remédio Né Quando ele entrou lá Na empresa Lá na transportadora de remédio É o primeiro dia dele Eu tava lá Carregando minha van Aí ele tava todo perdido Coitado Não sabia Aí eu fui Expliquei o serviço pra ele Ajudei a carregar a van dele Né É Expliquei mais ou menos Como é que ele faria na rua E o bichão Depois da minha explicação Desenrolou Desde o primeiro dia Aí trabalhou um tempo lá Depois ele saiu Né E Depois logo conseguimos sair também Né Mas aí hoje Ele está Ele pegou um servicinho Um contrato aí Uma Transportadora Pra poder fazer as entregas Num vale aqui Então ou seja Ele Ele vem O caminhão vem lá de São Paulo Descarrega aqui no galpão dele Né E ele Arruma os carros Pra distribuir E Ele lembrou de mim aí Né E deu certo De eu estar chegando de viagem ontem Falei Não Vamos fazer um teste aí Vamos ver como é que é o serviço Né Se vai pagar legalzinho Também né Temos que ver isso aí É Daí eu falei Vamos ver o serviço Como é que é A gente carrega Vejo quantas notas Cabe dentro da minha van Né Por causa que Tem bastante coisa grande Ele prefere de teto alto Né A maior Falei Não Vamos ver aí Quanto que cabe na minha Aí Quantas notas cabem E eles se surpreenderam Porque eles queriam carregar 26 notas Carregaram 23 notinhas 23 notinhas Carregaram Ele falou Cabe coisa pra caramba Aí Matheus Eu falei Rapaz O tamanho é só ilusório Na hora que abre as portas Parece o guarda roupa do Do mundo de Nárnia Você vai colocando A mercadoria Aí Aí vai afastando Cabe bastante coisa Eles acreditaram Eu falei Cabe rapaz Isso aqui cabe coisa pra caramba Entendeu Aí Vamos lá Ali em Taubaté ali Fazer as entregas Lembrar um pouquinho Antigamente eu fazia essas entregas aqui Em outra empresa Lá em Campo Jordão Fazia essas entregas aqui Em Campo Jordão Eu fazia Certo E Eu saia com 30 35 notas Pra Campo Jordão E Campo Jordão Eu falava pra você rapaziada É bonito só pra passear Viu Porque pensa na cidade que tem morro Ruas estreitas É porque o pessoal conhece Só o centrinho ali Ai Campo Jordão É muito bonito É porque não vai Pra residência Lá no fundo Lá no meio do mato Né Ou pensa num lugar Que tem morro rapaziada Morro Morro E a van Não Tinha rua Que a van não entrava Eu falava Olha pra você Quando eu entrei lá Pra fazer essas rotas aí Você pegou a rota de Campo Jordão Eu falei Peguei Peguei só Campos O cara falou Que ela é minha Ai os caras Deus do rio Não sei o que Ai no começo Achava que era olho grande Mas não era não O bagulho era tenso mesmo Mas eu aguentei aí Uns 6 meses lá Fazendo só Campos Ai depois arrumei Uma coisinha melhor E acabei saindo Beleza Então vamos aí voltar Voltar não Vamos fazer o trampinho aí Como não tinha nada Não tinha viagem Tinha nada Falei pra ele Não dá pra me fazer Vamos fazer o teste hoje Desenrolando legalzinho A gente vê E também Se der tudo certo For tudo legal A gente vê Conforme eu Não tendo viagem Estando aqui na região Eu dou um toque pra ele Tem carga aí Estou disponível Aí assim vai indo Não quer dizer Que eu vou voltar A ficar só aqui Na Na região Porque vocês estão ligados Que não é a minha praia Só na região Mas Vamos lá hoje Desenrolar Essas 23 notas aí Vamos ver que hora Que a gente termina São 7 horas da manhã Agora Vou passar ali Pra Bacê E vou pegar um ajudante ali Pegar o Igor Tá ali sem fazer nada Falei Bora Quer trabalhar Ele Eu quero Quero Então vamos trabalhar Então Aí Ele já desenrola Nas notas Pra nós Vai colocando No roteiro E a gente vai Pra acabar Com isso aí Rapidão né Beleza Então rapaziada Então vamos lá Servicinho diferenciado Pra quem é antigo No canal aí Parece o servicinho Do começo do canal Mas no começo do canal Era mercado Saia com 15 18 notas No mercado Hoje nós vamos 23 notas aí No porta a porta Beleza Estilo mercado livre Chama Então vai acompanhando Nós aí Em mais um vídeo aí Beleza Hoje nós vamos ficar No quintal de casa Aqui Ah vamos Acho que vai até estranhar Falar Cadê as rodovias Cadê as pistas Pra mim andar Cadê 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 rapaziada Estamos aí Nas entregas Já hein Já estamos na nossa Terceira aí Vamos fazer Uma entrega De vinho Aqui O ajudante vai lá Dentro lá Resolver pra nós E mostrar a carguinha Pra vocês aqui Como é que Como é que tá A carguinha Aí Tá vendo a miudeza Aqui Agora vai derrubar Essas seis caixas De vinho aqui Essa daqui É lá em cima Caiu Mas aí vai Aí isso aqui É uma entrega Isso aqui É outra entrega Isso aqui É outra entrega Essa daqui É outra entrega Televisão Outra entrega Oi Lá do lado Então vamos lá Daí nós vai derrubando Aos poucos aí É na lateral aqui É Não pode Não pode descarregar Pela frente né Igor Vamos Dá um sal pra rapaziada Meu ajudante Uma entreguinha agora Dez horas da manhã já Dez horas da manhã Nove e quarenta Não pode A tanta senão Senão vai falar Que nós tá demorando Falei que é a terceira entrega Nossa Nossa Ah mas também A primeira entrega A primeira entrega demorou Meia hora Meia hora Aí a segunda Num condomínio pra entrar Três dias Três dias pra entrar no condomínio Chegar lá Chegar lá pra derrubar Foi rápido Aí agora nós vamos aqui O cara já mandou nós ir No final da rua Por trás Porque Pela frente É só os clientes Então desculpa Então Quiririm 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 Tabaté Aonde que é Aqui Então vamos entrar aqui Pra nós descarregar Aqui Beleza Vamos nós entrares Tá rolando descarregamento Estamos quase acabando Falta seis Notas ainda É Ô Cordinha Vestulada Seis notas ainda Ó Uma picadeira Amo Mil deles Esse aqui é um Esse é outro Outro Aquele lá é um só E esse aqui é outro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Com o que tá lá na frente Lá Então seis ainda Falta Oi Então vamos Acabamos entregar no depósito Aí ó Abria Voltava um e meia Aí aguardamos meia horinha Aqui pra descarregar E Partiu Bora finalizar As seis que faltam Tchau Acabemos as entregas Três e quarenta da tarde Você tá doido Nós tá desacostumado demais Fazer entreguinhas várias Cansou ajudante? Não sei nada Bora mais Vamos carregar outra? Bora carregar outra Então vamos lá buscar outra Então vai Já que é assim Vamos buscar outra Então Aí nós faz dinheiro E já era Chega por hoje Chega rapaziada 23 entregas feitas Tudo nos conformes Tudo Naquele jeitinho Bom demais Partiu casa agora Partiu São José Em busca do Descanso merecido Foi de boa Fazer as entregas Chegadas Só que Pega umas demoras Pega o horário de almoço Dos depósitos Pegamos Pegamos Deixa eu ver Perdemos Meia hora Num condomínio Que o cara Não tava lá Outro ia Outro ia receber E não era ele Que ia receber Aí foi Passou pra outro E não sei das quantas E já Sabia mais Quem que ia E devolver a mercadoria Ou seja Então né Tá voltando com uma Pra trás Porque o cliente não tava Então o cliente não tá Põe na nota ali Que O porteiro não quis receber E Volta pra trás Então só uma Entreguinha voltando Graças a Deus Deu tudo certo E O Servicinho É isso aí Não tem o que fazer Fazia tempo Que eu não fazia Um porta a porta Bastante Entrega Mas fizemos Acabamos Praticamente cedo Vamos pra São José Beleza Isso aí Igor Bora Até a próxima Até a próxima Então Então vamos que vamos Tá rapaziada Vou passar ali Que a Brava Deu uns probleminhas Aqui no sensorzinho Do pico dela Mas eu já detectei O sensor ali Qual que é Passar ali Pra comprar ele É só o sensorzinho É dois fios Tira um E pra outra Outro Isso aí não é Fai na garage De casa Aí depois eu mostro Pra vocês também Beleza 25 conto O sensor Mas É um sensorzinho De 25 real Mas se falhar O carro não anda mais Fica falhando Um cilindro Ela fica falhando O cilindro do pico Tá zoado Pode ir Entendeu Daí Vou passar ali Já vou comprar Uns três já Deixar de reserva Que se outro BBO Já tem aqui Na cabida Mas aí Ele voltou a funcionar Porque eu fui Taquei um Limpa contato Nele Passei um Enforca gato Nele Pra ele parar De tripidar Porque ele Cria folga Ele cria folga No pico Aí conforme Ele vai passando Na rua Tripidação Aí ele vai Ele vai falhando E vai acusando Na injeção aqui Aí faz o carro Falhar Então aí eu travei Ele com o fogo Agar também Pra ele não ficar mexendo Porque O novo Ele encaixa E fica fixo Aí o velho Vai dilatando E vai ficando ruim Mas depois eu mostro Pra vocês aí também Beleza Vou passar ali Comprar uns ali Mais tarde Quando o sol baixar Nós troca Pra O carrão Ficar pronto Pra amanhã Se amanhã tiver trampo Aí vai pra cima Beleza Agora que vai E aí E aí E aí E aí E aí